Meu nome é Alisson, eu tenho 11 anos, estou fazendo curso aqui em Tinguá de projeto Eu amo em Tinguá e eu acho que o curso de violão, de teatro é fundamental aqui Por causa que nunca teve curso de violão, de teatro, esses negócinhos aqui em Tinguá não Pra mim é essencial, por causa que eu sempre quis tocar violão, guitarra, aí as notas são certas E é o que eu acho Meu nome é Lucas, tenho 12 anos Estou aqui no curso de violão, 20 anos, no projeto Muito bom, porque a gente aprende coisa que a gente não sabe Estava na rua à toa e veio pra cá, é muito bom Nunca teve um curso de violão aqui Aí é bom, porque senão ia ter que ir pra outros lugares, gastar dinheiro de passagem E saiu Olá, meu nome é Gabriel, mas eu tenho 13 anos E o curso de violão eu estou achando interessante porque nunca teve um curso por aqui E eu nunca fiz isso e eu achei interessante, então eu resolvi fazer Porque isso é muito legal, as pessoas que eu conheço já são meus amigos E eu estou aprendendo rápido E eu estou aprendendo rápido E eu estou aprendendo hoje E eu estou gostando Te 주�ando porque Eu amarei meumbolo na deus E hoje évio que o importante O que eu dê? Mas eu estou aprendendo hoje Desde que eu devo termo essa oportunidade Eu não estou participando E eu estou tendo hoje uma situação com dificuldades Mas eu acredito que eu vou conseguir Consegui Mстав designed para conseguir pegar a música, participar até do zé. Meu nome é Matheus, tenho 13 anos, faço curso de violão. Eu acho legal, aqui em Timar nunca teve, eu estou tendo a oportunidade de ter, de fazer. Meu nome é Matheus, tenho 10 anos, eu acho a aula de violão bacana, professor maneiro, ele tira dúvidas, como a gente tem. Eu estou gostando também de ter um curso de violão aqui, porque se eu quisesse fazer em outro lugar e não tivesse esse curso aqui, seria muito longe, porque é lá no centro de Nova Iguaçu, os outros cursos, e demora bastante para chegar lá, e tem que pagar passagem, pagar um monte de coisa. E eu gostei bastante de ter curso aqui no Timar, nesse projeto, eu estou conseguindo aprender sem gastar. Sou Gabriel, tenho 8 anos, eu gosto de dar aula de violão, professor Arnaldo, e quem por aqui não tem essas aulas, eu fico contente. Meu nome é Jéssica, eu tenho 12 anos, eu estou tendo curso de violão, eu acho bacana o curso de violão, é calmo, é muito legal, eu acho muito bacana. Aqui em Timar nunca teve esse curso, não, eu estou tendo a aula da classe, mas só agora que teve. Muito bacana. Então, você não quer mostrar o seu trabalho? Como é que tu vai querer ver teu pai, imagina, se tu, imagina, se teu pai ver que você tocando na peça, aí ele vai falar, caramba, meu filho sabe tocar mesmo, vou comprar o violão para ele. Aí tu vai esperar até quando, para ele comprar o violão? É quanto, ele não sabe? 5, 2, 5, 8? É, pode ser, mas... Eu até esqueci o bacão. Melodia. De melodia. O quê? Das letras que vão estar em cima. É, isso aí, não é... Gente, se dedique, tá? Por favor, pegue, nos acordes, se tiver alguma dificuldade, me pergunte, o que eu vou pedir para vocês? Ó, tocar quatro vezes o mesmo acorde, ó. É, isso aí, eu vou pedir para vocês, 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 eu vou pedir para vocês,